O meu canto Marcas e lembranças De tantas andanças Pelas águas desses rios Deixa pra trás Filhos e filhas A esposa e a família Que sempre me apoiou De noite o luar traz esperanças E de dia o sol não cansa De queimar o seu rosto Vai além do horizonte Segue sempre navegante Seu destino já pescou Bate em seu peito Com orgulho e coragem De enfrentar as correntezas E os perigos desses rios Pescador Palavra de imenso valor Pescador Não conhece o sono A distância e a dor Pescador Leva o fruto do seu trabalho Aos povos, tribos, línguas e nações Pescador Valente e soberano Um sonho buscou Pescador De educar os filhos Com muito amor Pescador Vindico essa canção a você Um guerreiro mais nobre Que o Amazonas Viu nascer O meu campo Hoje vai pro pescador Me levanta a meia-noite E agradece a Deus O sol se for Em suas mãos Marcas e lembranças De tantas andanças Pelas águas Nesses rios Deixa pra trás Filhos e filhas A esposa e a família Que sempre lhe apoiou De noite o ar Traz esperanças E de dia o sol não cansa De queimar O seu rosto Vai além do horizonte Segue sempre navegante Seu destino Já pescou Bata em seu peito Com orgulho e coragem De enfrentar as correntezas E os perigos Desses rios Pescador Palavra de imenso valor Pescador Não conhece o som A distância e a dor Pescador Leva o fruto do seu trabalho Aos povos Vivos Línguas E nações Pescador Valente e soberano Um sonho Buscou Pescador De educar os filhos Com muito amor Pescador Pedico essa canção A você O guerreiro Mais nobre Que o Amazonas Viu nascer Pescador 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 Obrigado.